Desde o Serro Grande do Sul, está chegando um momento importante de decisão sobre o futuro da cidade. E eu estou aqui hoje com o prefeito gringo, homem simples do povo, veio da roça, se tornou um grande empresário no setor de exportação no nosso estado do Rio Grande do Sul e foi aqui que ele passou a realizar a missão de servidor público, para cuidar e proteger as pessoas. Nosso governo já investiu R$ 15 milhões nos 10 quilômetros iniciais do acesso asfáltico a Serro Grande do Sul. E a gente está viabilizando os próximos 15 quilômetros para concluir esse asfalto. No total, estão sendo investidos R$ 37 milhões, que traz desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, assim como a dignidade, a qualidade de vida para os habitantes do município. Então, gringo, com o nosso apoio, com a tua reeleição, a gente vai seguir trabalhando juntos para Serro Grande do Sul avançar cada vez mais, não apenas na infraestrutura, no acesso asfáltico, mas também na área da saúde, na educação, no transporte. No dia 6 de outubro, o povo decide o que Serro Grande vai ter pelo futuro e a gente quer estar junto para poder garantir novas conquistas, para fazer Serro Grande do Sul cada vez mais uma referência também para o estado. É gringo, ilisca, é 45, estamos juntos! Com certeza, meu governador. Muito obrigado pelo asfalto, porque é um asfalto que há 32 anos que está prometido e alguma coisa foi de dinheiro e nunca fizeram. Não sei o que fizeram com o dinheiro, mas você mandou e está sendo concluído. Graças a Deus, 10 quilômetros logo, logo vai estar pronto. A obra vai até o final. Com certeza. Obrigado. 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 Obrigado.